Bom dia! Hoje são 19 de novembro de 2023, domingo, precisamente 9 horas da manhã, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou mostrar agora mais um palácio aqui na Esplanada dos Ministérios, mais um palácio belíssimo, o Palácio da Justiça. Palácio da Justiça. Então, estou aqui na Esplanada dos Ministérios, olhando aqui para o Congresso Nacional. E aqui, o Palácio da Justiça. Muito bonito! Então, vamos aqui, vamos aqui, gente. Olha aí que palácio bonito. Palácio da Justiça. Justiça, plaga, lá. Olha aí, inglês, inglês, olha aí. Muito bonito aqui, ó. Aqui é a Esplanada dos Ministérios, viu? Carro vai, ó. Carro vai e do outro lado o carro vem. Esplanada dos Ministérios, olha aí. Cada prédio daquele ali, gente, ó, é um ministério, ó. Eu trabalhei aqui quando eu cheguei aqui em 85, em Brasília. Cheguei aqui em 84, melhor dizer, é, 84, em abril de 1984. Em 85, comecei a trabalhar aqui, ó, no Ministério do Trabalho. Ali é um palácio lindo, já mostrei. Palácio das Relações Exteriores, que é o Itamaraty dos Diplomatas. E ali, ó, ao lado, ó, o Congresso Nacional, aí, ó, o famoso Congresso Nacional, ao lado aí, ó. E aqui, ó, o Palácio da Justiça, ó, o belo palácio. Viu aí, gente? Olha que palácio bonito, ó, sempre espelho de água, jardins, olha aqui, que bonito. Vem aí? Aprecia a beleza aí do palácio, ó. Sempre assim, né, espelho de água, né, ó. Niemeyer adorava isso aí, né, ó. E também Niemeyer adorava curvas, né. Ele fazia curvas, né, com o cimento, com o cimento. Então, veja aí, ó. Que palácio lindo, ó. Não é? Olha aí, vamos lá. Olha aí. Lateral dele aqui, é lateral direita. Olha lá. Vamos ali, ó. Vamos pra cá. Está havendo ali uma solenidade militar na Praça dos Três Poderes. Vou lá filmar. Vou lá. Olha o Congresso aí, ó. Viu aí? Congresso Nacional. Câmara. Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Olha aí, olha aí. Bonito, né? Aí. Turistas aí, ó. Andando. Então, vamos aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos lá. Aí, o Palácio da Justiça aqui, ó. A frente dele aqui, ó. Palácio da Justiça. Muito bonito. Muito bonito. Um abraço aí aos meus amigos que frequentam aí minha página no YouTube. Edson Martins. Edson Martins. Henrique Agostinho Silvério. Ângela Oliveira. A Leninha lá de Fortaleza. A Leninha. Tadeu Pedro. O Verucati. O famoso Eliseu. Antes no dele do que no meu. Edilina Vieira também. Um abraço aí, Edilina. Que mora em Trairi, no Ceará. Olha aí, Trairi. Olha aí, Edilina. O Palácio da Justiça aí. É, Edilina. Olha aí. Olha aí. Lindo, né? A cascata lá, ó. E veja a curva no cimento, ó. A curva aí. Isso é a paixão do Oscar Niemeyer. Curva. Olha lá. Palácio da Justiça. Aqui. Na Esplanada dos Ministérios. Ao lado do Congresso Nacional. Olha aí que bonito. Vamos pegar os jardins aqui, bem cuidados, ó. Então, eu vou ali abaixo, ali, ó. Eu vou pegar ali, eu vou andando aqui, ó. Aí. Eu vou andando aqui pra filmar ali a solenidade. Militar, da Polícia Militar. Eu falei, parece que é bonitinho lá. Aí. Mais um abraço também aí para... É... É... É muita gente, rapaz. É muita gente. Mas o meu amigo... O meu amigo lá de... O Sebastião Hilário. Grande Sebastião. Que eu tive o prazer de conhecer, rapaz. Eu tive o prazer de conhecer o Sebastião. Lá em Itabira. Terra de Carlos Drummond de Andrade. Itabira. Terra... Cidade bonita. Filmei lá. Fez um vídeo com o meu amigo Sebastião Hilário. Gente boa. Aí. Palácio bonito aqui. Palácio da Justiça. Olha o Congresso lá. Olha o Congresso. Vamos ali. Aí. Muito bonito, hein, gente. Ó. Conheci o Sebastião Hilário, rapaz. Lá em Itabira, Minas Gerais. E conheci a Ângela de Oliveira. Grande Ângela. Ângela de Oliveira. Gente boa. Mora em... Em Belo Horizonte. Olha aí que beleza. Mora em Belo Horizonte. É. Aí, ó. Muito bonito. Um domingo maravilhoso. Um domingo maravilhoso aqui. Passeando. Aí. Olha o Congresso lá. E aqui, ó. Olha lá. Palácio da Justiça. Pois é, rapaz. Brevemente vou conhecer o meu amigo Claudio Antônio. Que mora em... Pará de Minas. Brevemente. Se tudo der certo aí. Vou agora em dezembro. Conhecer lá o Pará de Minas. Vou lá só para conhecer o meu amigo Claudio Antônio. Gente boa. Aí, que beleza, gente. Olha o som da água aí. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Aqui, ó. Ah. Aí. Aqui, ó. Olha que beleza. 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 Olha o som da água. Olha aí. Brasília, Distrito Federal. 19 de novembro de novembro de dois mil e vinte e três. Domingo. Nove horas e vinte minutos. Palácio da Justiça. Aqui, ó. Aqui, tá até difícil pra ler aqui, ó. Escrita. Fica difícil ler aqui, porque... Não está bem legível, não. Aí. Bonito aqui, gente. Olha lá. Vamos aqui. Muito bonito. Um abraço também aí pra... Pra Ana. Ana Cigana. Ei, Ana. Ana Cigana Carvalho. Ana Cigana. Parabéns aí, Ana. Ana está aí agora comentando aí meu canal sempre. Ana é fera. Ana é fera. Um abraço para o José. José Carlos. Também um abraço aí, ó. Olha aí. É gente demais. Então, ali o Congresso Nacional. Olha lá o Congresso. Ao lado aqui do Palácio da Justiça. E aqui diz assim, gente, ó. Palácio da Justiça. Olha aí, ó. Raimundo Faoro. Sede do Ministério da Justiça. Palácio da Justiça. Projetado em 1962 por Oscar Niemeyer. Nasceu em 1907. Faleceu em 2012. Aí diz, a ideia de fazer os Palácios da Justiça e do Itamaraty distintos dos demais ministérios foi de Lúcio Costa, que nasceu em 1902, faleceu em 1998. De planta quadrada, a fachada principal apresentava nove arcos plenos, cujos pilares sustentam calhas de concreto, formando cascatas de água. Em 1987, Niemeyer solicitou a transformação dos arcos da fachada em semi-arcos ogivais. Todas as quatro faces do Palácio são diferentes umas das outras. Homenageia Raimundo Faoro, que nasceu em 1925 e faleceu em 2003. Famoso jurista e historiador do direito. Viu aí, gente? É isso aí. Eu vou ali agora caminhar por trás ali do congresso aí, ó. Você está vendo o congresso, né? Eu vou ali caminhar por trás porque está vendo uma festa militar lá. Vou filmar. Então, fique aí. Olha aí, agora aqui, ó. A lateral esquerda do palácio, ó. Fique aí então, ó, com as imagens do belo Palácio da Justiça. Certo? Agora eu vou ali à Praça dos Três Poderes caminhando. Aí. Caminhando. Aí, ó. Aqui o palácio agora que é a lateral dele é a lateral esquerda. Aí. Aí. Lateral esquerda, ó. Bonito, né? Aí. Olha o palácio. É isso aí, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.